Bom dia e bem-vindos a mais uma formação de Ciências Humanas. O tema da ATPC de hoje é a importância dos jogos digitais na educação. A pauta do ATPC será sobre a importância dos jogos na educação, exemplos de jogos que os professores podem utilizar em sala de aula e a tecnologia como um tabu. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências Humanas. Acredito que muitos já me conheçam. Meu nome é Ana Luísa. Hoje nós teremos a participação especial da PCNP de Tecnologia, Maria Ângela Silvestre, e do PCNP também de Tecnologia, Renan Moraes. Eu trouxe na ATPC de hoje uma devolutiva do último ATPC que nós tivemos. É óbvio que não dá para trazer todas as sugestões, mas eu fiz um compilado e trouxe algumas delas. O que são elas? Formação tecnológica, interação entre os PCNPs com os professores, acho tudo muito corrido e vários canais para o ATPC. Alguns gostariam de mais encontros com ênfase na formação de novas tecnologias. E por último, foi sugerido que eu não coloque o item lá no formulário de sugestões como preenchimento obrigatório. Então vamos lá para a devolutiva. Pensando no pedido de alguns professores em relação à formação tecnológica, o ATPC de hoje é totalmente voltado a isso. A gamificação para ser utilizada em sala de aula é uma formação tecnológica que vocês podem usar com o aluno de vocês em sala de aula. Em relação à interação entre PCNPs com os professores, infelizmente nós estamos num momento de pandemia, os encontros presenciais não podem acontecer. Mas eu montei um grupo no WhatsApp, disponibilizei o link aqui no chat e nem todos os professores aderiram. Vou colocar novamente. Esse poderia ser um canal para ficarmos mais próximos. Acho tudo muito corrido e vários canais para o ATPC. Pensando nisso, professor ou professora, nós criamos um único canal no YouTube onde todos os ATPCs ficarão disponíveis nesse canal. Então você não precisa mais entrar em vários canais para assistir as ATPCs. Todo o material pedagógico estará nesse canal do YouTube. Novamente, mais encontros com ênfase na formação no uso das novas tecnologias. O ATPC de hoje será voltado para o uso de novas tecnologias. Um professor sugeriu que não colocasse o item sugestão lá do formulário como preenchimento obrigatório. Realmente, está correto. As sugestões serão totalmente voluntárias. Quem quiser colocar, as sugestões coloque. Quem não quiser, passa para a próxima questão. Aqui nós temos um gráfico com a devolutiva das avaliações dos professores sobre o último ATPC de Ciências Humanas, que aconteceu lá no dia 7 do mês 6. Então vamos dar início à nossa formação. Os jogos digitais têm crescido significativamente nos últimos anos. Em geral, eles são caracterizados como um meio de entretenimento e diversão. E podem ser uma ferramenta poderosa para auxiliar o ensino, porque eles estimulam a criatividade, a memória, eles despertam a curiosidade das crianças e dos adolescentes. Uma informação importante é, o mercado de jogos é um dos que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos. Dentro desse setor, os jogos educacionais aparecem como o gênero mais lucrativo. E com todo esse crescimento, as empresas desenvolvedoras procuram cada vez mais evoluírem, com a adoção de tecnologias cada vez mais inovadoras, visando atender um público-alvo. Os jogos digitais deixaram de ser vistos apenas como uma forma de entretenimento e, como consequência, o conceito de gamificação na aprendizagem vem ganhando mais espaço no nosso cotidiano, com diversos estudos sobre a utilização dos jogos digitais no ensino em geral. As crianças de hoje são totalmente diferentes das gerações anteriores. Elas nasceram em plena revolução tecnológica e com o computador dentro de casa e, muitas vezes, os pais fora de casa trabalhando o dia inteiro. E, além disso, os tempos são outros. A sociedade mudou, as brincadeiras mudaram. Mas, as crianças ainda precisam brincar. E hoje é muito comum vermos crianças de até 3 anos de idade com o smartphone na mão, se divertindo com jogos por horas. Além disso, nós podemos observar que as crianças, cada vez mais cedo, elas acumulam muita informação, que nenhuma geração anterior sonharia em possuir. Elas dominam com extrema facilidade sistemas, aparelhos, algumas vezes, mais até que muitos adultos. E essas crianças, elas estão motivadas a aprender cada vez mais cedo. E, com a facilidade da tecnologia, isso se torna cada vez mais intuitivo. Um dos maiores interesses das crianças modernas são os jogos digitais. Eles possuem desafios a serem vencidos através de um conjunto amplo de regras e vários objetivos a serem cumpridos. E esses desafios, eles motivam ainda mais a criança, porque ela acaba se sentindo parte do jogo e criando um ambiente próprio para sua própria diversão. Os jogos em rede são um ótimo aliado para o desenvolvimento das habilidades sociais, porque os alunos têm a chance de compartilhar informações e experiências, expor problemas relativos aos jogos e ajudar uns aos outros, resultando num contexto de aprendizagem distribuída. E, mesmo que os jogos digitais tenham sido desenvolvidos com o propósito de entretenimento, através das características, eles podem colaborar completamente para o desenvolvimento de algumas habilidades das crianças, como, por exemplo, planejamento e tomada de decisões. Então, jogos de estratégia, eles exigem que o jogador planeje as ações antes mesmo de executá-las, além de tomar decisões cruciais durante a partida. Liderança. Determinados jogos, principalmente os jogos colaborativos, jogados em grupo, eles necessitam que os jogadores liderem equipes em busca dos objetivos. Interpretação de dados em diferentes linguagens. Existem jogos que contêm inúmeras informações e eles exigem que o jogador as interprete. Jogos em outro idioma também auxiliam no aprendizado de outras linguagens. Resolver problemas. Resolver problemas. Os jogadores são sempre colocados à prova e eles precisam resolver situações e problemas em quase todas as vezes. Além disso, cada indivíduo possui características próprias e o jogo exige capacidade do jogador, estimulando o desenvolvimento dessas habilidades individuais. Os jogos de ação podem colaborar e auxiliar no desenvolvimento de capacidades psicomotoras, como os reflexos, coordenação, além de colaborar para o desenvolvimento do pensamento rápido, mediante situações inesperadas. Os jogos de aventura possuem como principal característica o controle do usuário sobre o cenário a ser descoberto. Eles podem proporcionar a sensação de estar dentro do próprio jogo, conceito conhecido como imersão, além da possibilidade de se explorar todo o ambiente, escolhendo seu próprio caminho. Quando bem modelado, pedagogicamente, esse tipo de jogo pode auxiliar na simulação de tarefas difíceis de serem vivenciadas em um ambiente de sala de aula, como, por exemplo, desastres naturais ou experimentos. Já os jogos simuladores são voltados para o aprendizado e ganham cada vez mais espaço no nosso cotidiano. Esse tipo de jogo modela e reproduz o funcionamento completo dos sistemas reais. Então, nós podemos citar como exemplo os simuladores de carro que começam a ser utilizados em alta escola com o intuito de ensinar os comandos básicos do carro e os princípios de direção, bem como as regras de trânsito. Nós iremos a seguir alguns exemplos de jogos que podem ser utilizados em sala de aula como ferramenta de apoio à aprendizagem. E foi concedida a permissão de utilizar como exemplo um projeto que, inclusive, está muito bem feito da escola Luiz Washington Vita que teve como idealizadora a professora Eliane Naufal e alguns professores colaboradores como a professora Alcione Nasulto, professora Aline Gonçalves, professora Natália Andreassa, professora Ivani Correia de Almeida, professora Simone Marsola, professora Marivalda Benitz de Aguiar, professora Melissa Sibeli de Souza Silva e a professora Rosimeire Oliveira e, por último, a professora Selma Martins. Parabéns a todos os envolvidos. O projeto se chama Minecraft e eu vou ler a seguir qual foi o objetivo das professoras. Bem, esse trabalho objetiva integrar, bem como conectar os conhecimentos dos alunos explorando o jogo Minecraft, visando uma linha pedagógica diferenciada em que o aluno participa ativamente na construção do conhecimento. Muitos estudos têm mostrado a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento psicológico, afetivo e cognitivo do ser humano. Utilizar a linguagem científico-matemática, textos, esquemas, tabelas, gráficos, representações geométricas, representações simbólicas para descrever situações, organizar dados e informações, apresentar sínteses e conclusões, atendendo ao rigor textual, matemático, simbólico e conceitual pertinentes ao nível. Reconhecer os elementos representativos do meio e as suas relações com o homem para contribuir ativamente na melhoria do meio. Permitir o ensino de ciências através da prática, consolidando e ampliando concepções sobre a preservação ambiental, através da avaliação dos impactos da ação humana no meio ambiente e desenvolvendo soluções para os problemas, melhorando assim a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. Então, esses foram os objetivos que elas tiveram a idealizar o projeto Minecraft. A seguir, nós veremos os trabalhos que foram produzidos pelos alunos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui é o hospital Tem um bolo, tem uma flor Tem a recepção E aqui são os consultórios Consultório É consultório Olha, tem uma cama e um baú Pra guardar os pertences Aí aqui Tem uma Uma Umas vaquinhas Uma criação Podemos dizer E aqui É uma casinha Todas estão iguais Tem uma mesa, uma cama E um baú E aí, professora E o meu mundo é isso aqui Primeiro tem a casa aqui do Senhor Alberto Que é essa casa laranja Laranja vermelha Aí aqui tem essa árvore Misturada por quatro Tipos de madeira Que é a árvore da árvore Que tem essas coisas aqui Pra iluminar também Quando Quando ficar escuro E tem a calça do Senhor João Que ele é amarelo aqui Aí tem a cama amarela dele E aí tem as flores amarelas aqui E aí aqui Aqui tem os porros que ele cria E aqui é o barro E aqui como eles são dois velhinhos de 90 anos Aquele aqui tem 96 E esse aqui tem 92 Aí aqui tem um hospital aqui Que é pra eles Que é afetando os vírus Porque é afetando o mundo todo E aqui no mundo já Que isso também tá afetando E aí Esse hospital aqui tem Esses detalhes Detalhes assim Aqui Desse detalhes Aqui Eu decidi colocar esses detalhes Esses detalhes Aqui E é isso Eu espero que tenha gostado Sous-titrage Société Radio-Canada That bitch got hit for real Sat looking past the windowsill I've been thinking about the same shit still Gonna hit the I-5, it won't be no shock I've been planning for a while now No sign tell me stop One day we gon' climb your top five Grow it every drop On that you just wanna get high Next day you forgot Thought I told you that This my niece, play my role What you hold, little boy best on Professora, eu fiz as casas, o hospital Aqui tudo Aí tem mais uma pra cá E Eu pensei Em De alguma forma Mostrar Representar A pandemia Aí eu coloquei Uma bandeira De cada país Dentro de cada casa Uma bandeira Pode ir De cada país Então eu fiz o problema Então eu fiz a minha mãe E eu fiz a minha mãe Essa aqui é a minha mãe E aí eu fiz a minha mãe Espero que tenha gostado da minha pequena cidade, e também fiz as casas de cada uma de diferentes tamanhos, espero que tenha gostado, tchau. Aqui nós temos uma imagem que foi produzida por um aluno, onde o professor de história pode utilizar esse recurso para replicar construções históricas. Aqui segue uma imagem que pode ser trabalhada pelo professor em sala de aula para demonstração da importância da mata ciliar, dentre outras coisas. E aí O que é isso? 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 Professores, esse vídeo foi produzido por mim, com a ajuda do Renan e da Maria Ângela, que são PCMPs de tecnologia. O intuito desse vídeo não é dar aula de Geografia para professores, mas sim mostrar uma ferramenta que pode auxiliar no dia a dia de sala de aula, principalmente com o ensino remoto. É óbvio que o jogo pode ser explorado de acordo com o que o professor estiver utilizando naquele momento, em relação às competências e habilidades. É óbvio que não teríamos tempo hábil em um único ATPC para demonstrar tudo que o jogo tem a oferecer. O que é isso? A animação que preparamos a seguir poderá ser trabalhada mostrando os diferentes tipos de biomas e ecossistemas. E mesmo sabendo que ambos são muito mais do que apenas cobertura vegetal, muitas vezes, para demonstrar isso em sala de aula apenas com palavras, fica um pouco inviável a compreensão do aluno. E pelo fato dessa animação mostrar essa diferença de forma tão nítida, acredito que isso facilite muito a compreensão em sala de aula. É óbvio que o professor tem a liberdade de trabalhar exatamente da forma como ele está acostumado. Mas, a partir daí, o professor poderá demonstrar para o aluno os diferentes tipos de cobertura vegetal. Ele pode trabalhar a situação atual dos biomas brasileiros. Quais são as principais ameaças para cada tipo de bioma. Podemos trabalhar o processo de urbanização. Enfim, a partir de uma única animação, o professor pode discorrer sobre uma infinidade de assuntos. Podemos, inclusive, falar sobre a violência contra os povos indígenas e a destruição dos seus territórios. Sobre o roubo de madeira, o garimpo, as invasões, implantação de loteamentos nos territórios tradicionais, o roubo de minério, o roubo à biodiversidade, o agronegócio. E, para atingir esse objetivo, nós temos um leque bastante diverso. Podemos, inclusive, abordar a histórica impunidade e a falta de políticas efetivas para a proteção dessas terras. E o desmonte dos órgãos de defesa ambientais e dos direitos indígenas. Citando ainda a instalação de inúmeros garimpos em terras que pertencem aos indígenas. E os crimes que são motivados pela disputa dessas terras. Abordando, inclusive, o contexto político desse círculo de devastação e fragmentação da floresta. Percebem o quão importante pode se tornar essa ferramenta, se trabalhada da forma adequada? Podemos trabalhar a questão dos recursos hídricos e da grande oferta de água que temos no nosso território. Mas que, infelizmente, ainda existe uma distribuição desigual desses recursos. Causando escassez de água em algumas regiões. Abordando, inclusive, a questão dos recursos renováveis e dos não renováveis. Podemos trabalhar, inclusive, a questão das águas subterrâneas, que estão sob a superfície terrestre. Preenchendo os poros, vazios intraglanulares das rochas sedimentares, fraturas, falhas, fissuras de rochas compactas. Falar sobre a exploração desse recurso. Quais municípios brasileiros utilizam as águas subterrâneas para o seu abastecimento? Qual o aquífero mais importante do Brasil? Onde esses aquíferos estão localizados? Podemos, inclusive, falar dos impactos da poluição das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Enfim, essas são apenas algumas ideias de habilidades que nós podemos trabalhar em sala de aula a partir da demonstração de um único vídeo, de uma única animação. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Embora ainda haja muita resistência por parte de alguns profissionais da educação em utilizar tecnologia em sala de aula, nós sabemos que isso acontece, infelizmente, essa rejeição muitas vezes acontece devido à falta de conhecimento por parte desses profissionais sobre a forma de como utilizá-las para adquirir uma praticidade no processo de ensino-aprendizagem. Se as novas tecnologias educacionais não são usadas, torna cada vez mais difícil o processo de inclusão digital, tão discutido e esperado, mas sim, essa inclusão vai acontecer. E quando paramos para pensar, ao longo da história, muitas vezes, inovações, mesmo que não tecnológicas, elas foram tratadas com resistência por parte de muitas pessoas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder analisar junto. Então, quando os romances foram ruins para você? Quando as pessoas lamentam dos efeitos nocivos da leitura online, muitas vezes elas consideram a leitura de um bom romance a alternativa mais saudável. Mas, há algumas centenas de anos atrás, os romances eram meio suspeitos, acusados de desviar as pessoas e arruiná-las para a vida real. Do final do século XVIII até meados do século XIX, as mulheres eram consideradas em perigo de não serem capazes de diferenciar entre ficção e vida real. Embora ela veja os medos de hoje como diferentes dos da época de Austen, mais focados no que encontramos na internet do que em como lemos lá, ela encontra uma semelhança. Como no final do século XVIII e início do século XIX, as nossas ansiedades contemporâneas sobre a leitura refletem uma desconfiança de que o indivíduo seja capaz de diferenciar o material bom do material ruim, ou de usar as informações que absorve de forma produtiva, construtiva e segura. Então, quem pensaria que a novidade da leitura para as mulheres em determinado período da história seria considerada ofensiva a ponto de achar que elas não saberiam diferenciar a leitura, aquela ficção, da realidade de suas vidas? O primeiro pânico moral da mídia é um outro exemplo que vamos abordar a seguir. Quando os comentaristas culturais lamentam o declínio do hábito de ler livros, é difícil imaginar que no século XVIII, muitas vozes proeminentes estavam preocupadas com a ameaça representada pelas pessoas que leem demais. Uma doença perigosa parecia afligir os jovens, que alguns se diagnosticaram como vício em leitura, e outros como a leitura de raiva, leitura de febre, leitura mania ou leitura luxúria. E por toda a Europa circularam relatórios sobre a eclosão, o que foi descrito como uma epidemia de leitura, os comportamentos associados a esse contágio supostamente insidioso eram uma busca de sensação e comportamento moralmente dissoluto e promíscuo. Até mesmo atos de autodestruição foram associados a essa nova mania de leitura dos romances. E hoje, de muitas formas, nós, enquanto educadores, achamos ruins com os jovens, pela falta de leitura, pela falta do uso das palavras, pelas abreviações utilizadas nas redes sociais. Enfim, todos esses exemplos citados acima, nos revelam como, em determinado período da história, a leitura se mostrou tão perigosa aos olhos de alguns, fazendo com que eles acreditassem que os leitores não teriam discernimento para diferenciar a ficção da vida real. E hoje nós reconhecemos a importância da leitura. Muitos especialistas acreditam que o mesmo ocorrerá com o uso da tecnologia, em sala de aula. Por mais que alguns profissionais relutem, eles não veem um futuro sem o uso da tecnologia em sala de aula. Importante ressaltar que, em momento algum, a substituição do professor está sendo projicado. Nós vemos, então, a importância de uma qualificação para esses profissionais, que estão ainda inseguros a esse respeito. O uso de tecnologia em sala de aula não precisa ser usada exclusivamente para os jogos digitais. Nós podemos atrair a atenção dos alunos com a utilização de outras ferramentas digitais. Inclusive, nós podemos estimular a leitura em sala de aula com a ajuda da tecnologia. Nós sabemos, e não é segredo, que existe hoje um desinteresse pela leitura. É um problema recorrente nas escolas hoje em dia, principalmente entre os jovens da geração Z. De fato, algumas pessoas chegam a associar essa questão à afinidade dos alunos com a tecnologia. Entretanto, na realidade, é possível, sim, usar o universo digital para incentivar o hábito de ler, aproveitando livros em diversos formatos. Pode ser em tablets, smartphones. Além de ser bastante prático, é uma excelente maneira de motivar os jovens que não se desbrudam das telinhas e descobrir o mundo da leitura. Alguns aplicativos contam com a opção de consulta a dicionários dentro dos próprios livros digitais e há também bibliotecas que fazem empréstimos de e-books. Outra ideia para desenvolver o gosto pela leitura usando a tecnologia é por meio dos audiolivros, que também contribuem para que o aluno com diferentes perfis de aprendizado possam desfrutar igualmente dos livros trabalhados em sala de aula. Cabe a nós apresentar aos alunos boas fontes online. A internet, sem sombra de dúvidas, contém um número assustador de informações incorretas, textos mal escritos, reportagens tendenciosas e outras mídias que podem acabar prejudicando o aluno com o senso crítico em desenvolvimento. Entretanto, é inegável que em meio a tudo isso também há uma infinidade de fontes interessantíssimas que podem contribuir para enriquecer as pesquisas dos estudantes e apresentar a eles um ponto de vista único e completo. Antes de condenar as pesquisas online, é muito produtivo que o professor procure conhecer os sites mais confiáveis para repassar para os alunos, ajudando-os a reconhecer sozinhos os sinais de que um texto é relevante e verídico, fazendo com que o aluno desenvolva o senso crítico e com o passar dos anos pense por si só. Bem, nós teremos a seguir algumas interações no chat. Vocês terão 4 minutos para interação em cada pergunta. Obrigado. 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 Olá pessoal. Hoje a gente tem mais um episódio de como utilizar o Google Forms para gamificar as suas aulas. Então a gente já viu como fazer RPG nos vídeos de passado, e agora a gente vai ver como criar uma sala de Enigmas. Sabe aquelas salas tipo escape room, onde você entra e só sai daquela sala se resolver uma série de enigmas. Ou também aquele breakout que é uma caixa cheia de cadeados e o estudante vai resolvendo enigmas ganhando chaves para esses cadeados e quando ele consegue, ele ou ela consegue a chave de todos os cadeados e abre a caixa, tem ali a descoberta de um segredo, de alguma coisa que o motivou a resolver aqueles enigmas. Então a gente vai fazer isso usando o Google Forms e isso é uma ferramenta muito bacana e muito divertida pode ajudar a deixar suas aulas com mais engajamento porque os estudantes gostam de resolver enigmas e serem desafiados. Bem, eu sou o Austin Lemos e esse é o canal do EduCanvas e toda semana nós temos vídeos novos sobre aprendizagem, educação e ensino. Então se você não está inscrito nesse canal se inscreva agora enquanto a gente vai para o vídeo. Um forte abraço e vamos lá! Olá pessoal, então agora a gente vai mostrar para vocês como é que faz esse Escape Room ou esse Breakout Edu, esse lugar onde os estudantes estão e que só conseguem sair se eles resolveram uma série de enigmas, uma série de charadas, derem as respostas corretas. Então isso é muito bacana para gerar esse engajamento. Então a gente vai abrir aqui só para mostrar o que que a gente vai criar. A gente vai criar algo parecido com isso. Enigmas das pirâmides, o aluno tem que botar o nome dele aqui para seguir e uma vez que ele esteja aqui, ele só vai para a próxima resposta se ele acertar essa aqui. Então ele foi lá e botou e agora ele fala, você errou, volte. Quando ele dá a próxima, ele volta para a mesma questão, a não ser que ele acerte. Quando ele acerta, aí sim, olha, legal, ele foi para a próxima questão, acertou, aperta e ele continua. Então ele continua seguindo apenas se ele acertar. E eu não preciso ter questões de múltipla escolha, eu posso ter questões abertas. Então aqui eu boto isso aqui e ele não vai. Ele só vai seguir, né, se eu colocar a resposta certa. Quando eu boto a resposta certa, aí sim, eu estou progredindo, acertei e vou para a próxima. Então aqui eu só coloco a resposta errada, ele indica que está errada e quando eu coloco a resposta certa, eu consigo fechar a minha jornada. Então eu crio uma jornada na qual o estudante só vai conseguir chegar no momento de enviar o formulário e ficar registrado lá na planilha, se ele conseguir chegar ao final, se ele passar por tudo. Então isso é muito bacana porque deixa o aluno meio em... com bastante incentivado, né, a resolver os enigmas. Então eu vou mostrar como faz isso, né. Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir um novo Google Forms. Então o formulário Google, você abrir um novo desse cara em branco. Uma vez que você tem o formulário em branco, você vai dar o nome para ele, né. Eu vou dar o nome de enigmas da pirâmide. vídeo. Dei aqui um nome qualquer. Eu acho que nesse tipo de questão é interessante registrar o nome do estudante ao final, né. Então vou perguntar aqui qual é o nome do estudante, para eu saber quem, quais foram os estudantes que chegaram até o final. Então qual é o seu nome? O estudante vai botar uma resposta curta aqui e marcar como obrigatória. Eu posso vir aqui em configurações e restringir as pessoas da minha escola ou não. Então eu vou deixar aberto para qualquer pessoa possa responder isso, independente do e-mail, porque aqui eu não quero criar nenhuma dificuldade. Mas se eu desejar que apenas estudantes da minha escola acessem, eu vou botar aqui em restringir, se eu estiver utilizando o Google institucional. e eu posso ainda coletar o e-mail. Ou seja, essa pessoa só vai conseguir responder se ele tiver logado no meio da escola ou no meio da instituição. Eu vou deixar tudo aberto. Aqui. Bem, eu vou deixar aqui também bonitinho. Eu vou dar uma mexida aqui para dar uma incentivada no estudante. Então eu vou vir aqui em personalizar tema. E eu quero escolher alguma imagem daqui. Eu vou escolher uma imagem daqui mesmo que tenha a ver com viagem, alguma coisa a ver com pirâmide. Eu escolhi esse aqui. Eu tenho várias imagens aqui. Você pode escolher aqui o que for o melhor. Pode fazer upload também de uma imagem. Mas eu posso até fazer upload. Vou fazer upload aqui de uma imagem. Tem uma imagem aqui que já está salva no meu computador. E vou subir com essa imagem para o formulário. Foi só para ficar bonitinho aqui o enigma das pirâmides. Pronto. Bem, agora começa o nosso ponto. O estudante a gente vai dividir sempre as questões em blocos de sessões independentes. Então eu preciso criar sessões aqui. Então eu vou criar uma sessão aqui. Vim aqui em criei uma sessão. Aperto esse adicionar sessão. Ele cria uma outra sessão. Ele estava na sessão 1 de 2. E agora eu fui para a sessão 2 de 2. Então aqui eu vou botar a minha primeira pergunta. Minha primeira questão para o meu estudante. Então eu já separei as questões todas que eu quero. Eu vou só trazê-las para cá. Ah, importante, né? Um ponto ainda. Eu vou fazer uma descrição aqui do que vai acontecer, né? Então, ah, você deve solucionar os enigmas e pode deixar o seu legado na história. Então eu estou criando aqui que o estudante vai, ao final, conseguir deixar o legado dele na escola porque o nome dele vai ficar registrado na planilha, né? Como se fosse um hall da fama ali. Então, responda com calma e paciência cada um dos enigmas. Então, agora eu vou criar o próximo enigma. Minha próxima sessão tem um nome de círculos porque eu adicionei. Eu vou adicionar uma charada que tem a ver com círculos. Então é um nome. Eu vou adicionar aqui uma imagem. Coloquei uma imagem. Vou procurar no meu computador a imagem que eu já subi. A imagem veio para cá. Eu não vou deixar um nome aqui porque ele vai ficar realmente assim. E agora eu vou adicionar a questão, que é assim. Observe os círculos e me diga qual desses é maior. Então, aqui eu pergunto se o círculo tem o mesmo diâmetro, se o círculo da direita tem um diâmetro maior do que o da esquerda ou se da esquerda tem um diâmetro maior do que o da direita. Essa é uma questãozinha de ilusão de ótica. Esses dois círculos têm a mesma dimensão. Uma forma que o estudante pode fazer isso é simplesmente colocando uma régua aqui na tela e medindo isso. Bem, uma vez que eu tenha definido isso, eu decidi por uma questão de múltipla escolha, que é a mais simples. Por que é mais simples? Porque o estudante pode fazer, errar, descobrir que errar e voltar. Então ele pode acabar acertando sem compreender a questão por uma questão de tentativa e erro. E eu não vejo grande problema nisso, para a primeira questão, para dar uma incentivada no estudante e ele progredir. É importante que a gente sempre comece com questões que façam que o estudante progrida e tenha um senso de progresso, de que está flutuando. São quesitos da gamificação. O jogo nunca começa muito difícil. Ele tem que ser mais simples e vai aumentando o grau de dificuldade. Então agora eu vou vir aqui e marcar como obrigatória. E agora, nesses três pontinhos, eu vou dizer que eu vou para uma sessão com base nas respostas. Então de acordo com as respostas, eu vou continuar para uma determinada sessão. Eu não criei as sessões ainda, então eu vou vir aqui e criar as sessões. Pronto, criei uma nova sessão. Então caso esse estudante tenha acertado, eu vou falar aqui. Então eu coloco parabéns, você está progredindo. E vou colocar um texto aqui explicando o que aconteceu. Parabéns, você identificou, os dois são do mesmo diâmetro. E foi uma questão de ilusão de ótica. Porque mesmo que o estudante tenha tentado, tenha conseguido acertar na tentativa e erro, pelo menos eu dou uma explicaçãozinha aqui para ele entender por que a resposta que ele fez está certa. Agora eu vou adicionar uma outra sessão, que é caso o estudante tenha errado. Aí eu vou colocar aqui. Ah, você errou dessa vez. E vou escrever. Coloquei uma dica aqui, né? Então eu vou ter, ó, vou lhe dar uma dica. Que tal medir com um compasso, um pedaço de papel e círculos? Para que o estudante uma vez tenha chego aqui, agora ele ganha uma dica e retorna o anterior. Agora eu ganho pontos importantes. Então vamos lá marcar na questão do círculo para onde a pessoa vai com base na sessão. Se ela acertou, que é essa primeira resposta, então ele vai para a sessão onde diz parabéns, você está progredindo. Agora, se ele errou, né? Se o estudante, a estudante errou, eu vou botar aqui, levando para a sessão 4. Nos dois casos. Agora, aqui eu também preciso fazer uma alteração. Ele falou parabéns, você está progredindo, né? E aqui você está errou. Está vendo que aqui está indo para a próxima sessão? Não é. Não é a próxima sessão, senão daqui, o estudante de sessão 3, ele vai vir para a sessão 4. Então eu vou criar a próxima questão, e aí então eu vou encaminhar isso. Então agora eu vou criar a próxima questão. Qual é a questão que eu vou criar? Vou criar uma questão chamada sopa de letrinhas, mas depois eu acabo de mexer nela. Vamos voltar aqui, que agora eu já tenho a sessão 5 criada. Vamos ver o que eu posso fazer. Posso falar, olha, você está progredindo, aqui, vai para a próxima sessão? Não é verdade, ele tem que ir para a sessão 5, porque se ele acertou, ele vai vir para a sopa de letrinhas. Agora, e se ele errou? Se ele errou, ele não vai vir para a próxima sessão, que é a sopa de letrinhas. Ele vai voltar lá para a questão dos círculos. Então se ele errou aqui, ele volta para cá. Então esse é o grande segredo desse tipo de atividade. Eu tenho que fazer com cuidado para não errar, e sempre revisar. Não tem grande problema quando você acabar, você faz os testes para ver se as sessões estão sendo, as respostas estão encaminhando para as sessões corretas. Então eu vou continuar aqui e fazer esse sopa de letrinhas. Vou adicionar uma questão agora diferente, não vai ser de múltipla escolha. E eu acho que essas são as melhores, sem ser de múltipla escolha. A de múltipla escolha, o estudante pode acertar na tentativa e erro, como eu falei. Agora, na resposta curta aqui, não. Então qual que é a pergunta aqui? Qual é o conjunto que completa corretamente a sequência? E agora o estudante vai me dar aqui uma resposta curta. Eu vou vir em marcar em obrigatória, vou vir nos três pontos, e vou vir em validação da resposta. Então isso aqui é um outro pulo do gato. Quando eu tiver questões abertas, e é fundamental que você tenha, essas questões devem ter validação de resposta. Agora a sua resposta tem que ser curta, talvez um número ou uma palavra. Evite fazer com que a sua resposta seja uma frase. Então faça com que ela seja curta, senão o estudante não vai acertar. E aqui eu vou dizer qual que é a resposta certa. Vou vir aqui, essa resposta certa tem que ser um texto, e tem que conter, aqui eu tenho não contém, endereço de e-mail, e tem que conter uma resposta, que é a resposta, que é P e J a resposta aqui. Perceba que esse carinha aqui é em maiúscula. Então eu vou botar aqui já uma dica para a pessoa. Eu vou falar, olha, se você errou, aqui essa dica aqui, texto de erro personalizado, vai aparecer apenas se a pessoa errou. Então eu vou colocar aqui, pense em ordem alfabética, use sempre maiúsculas. Porque com essa dica o estudante, por exemplo, se ele botar P e J minúsculo, o formulário do Google vai identificar como errado. Aí ele vai olhar e vai ver a dica. Opa, coloque em comum maiúsculo. E pense em ordem alfabética, é uma dica para responder aqui, porque é uma charada onde a próxima, o próximo código, obedece uma sequência lógica alfabética. Então é M, N, O, P. Depois aqui tem C, D, E, F, G, H e J. Então essa é a charada. Que agora que eu dei resposta fica fácil, mas é bem difícil de identificar. O estudante pode gastar alguns bons minutos pensando, identificando isso. Ok. Depois que essa pessoa fizer a sopa de letrinha, ela vai para uma outra sessão. Então eu vou identificar isso. Vou criar aqui uma outra sessão. Posso levar para uma sessão onde eu dou parabéns para essa pessoa, ou posso já levar para uma questão final. Aqui, só para o vídeo ficar curto, eu vou já levar para uma questão final. Então eu vou criar uma outra sessão, como está aqui, e vou pensar aqui, o nome dessa sessão vai ser quadrados ao quadrado. Vou adicionar agora uma figura nessa sessão, porque eu vou precisar de uma figura. Nessa figura, são quadrados que eu identifiquei, e o estudante vai precisar contar a quantidade de quadrados que existem nessa figura. Vou botar aqui nos três pontinhos e aliar a um centro para ficar bonito. E agora eu vou adicionar a pergunta. Então, quantos quadrados existem na figura? Eu vou colocar aqui uma resposta curta. A validação da resposta curta vai ser ativada e tem que ser um número igual a 40. Eu sei a resposta, né? Então, se o aluno errar, eu vou falar conte novamente. Use sempre algarismos. Então, porque se ele escrever 40, o formulário não vai entender. O aluno tem que usar números. Então, aqui eu vou até colocar um texto de descrição aqui. Responda com números. Algarismos. Pronto. Para o estudante entender. Uma vez que ele tenha feito isso e acertado, ele vai agora para o final e eu acho sempre bom criar uma sessão especial para o final. Parabéns. Você completou o desafio da pirâmide. Vou adicionar aqui uma imagem. Essa imagem aqui que eu coloquei é só para ilustrar, mas aqui no final você poderia adicionar também um vídeo seu, dando parabéns para o aluno ou dando algum prêmio para ele, falando alguma coisa, algum tipo de segredo seu para que ele não poderia conversar com ninguém mais, que aquilo era um segredo só de quem chegasse até aqui no final. Ou seja, dá para criar, usando imaginação, várias motivações para o estudante passar por essa sequência de atividades. Que aqui eu coloquei enigmas, podem ser pequenas questões da prova também, mas o legal aqui é realmente criar algumas questões de enigmas gerais para o estudante poderem se engajar, às vezes juntos, não só individualmente, mas em grupo. É muito bacana fazer isso. Bem, vamos ver se o que eu fiz faz sentido, se tem algum erro aqui. Então, vamos lá. Vamos visualizar. Bem, o estudante vai vir aqui e botar o nome dele. Próxima. Tem aqui a questão, se ele marcar errado, ele tem que ir para uma questão de erro, ou se ele botar a próxima, ele tem que voltar para cá. Legal, está funcionando. Se ele marcar certo, ele vem para uma dando parabéns. Quando ele dá a próxima, ele vai para o próximo enigma. Aqui, se ele botar P, I, J, ele marcou errado. Por quê? Porque tem que estar em maiúscula. Então, eu falei, olha, sempre em maiúsculas. Então, vou botar P, I, J. Vou para a próxima. Ele acertou. Aqui, ele vai contar a quantidade de quadrados, ele vai falar que teve 30. Ele vai para frente e fala, opa, não deu certo, não deu certo. Se ele escrever 40, também não vai dar certo. Agora, quando ele coloca o 40 em número e vai para frente, aí sim dá certo e ganha aqui o desafio da pirâmide e pode enviar. Quando ele envia aqui, pronto. A marca dele, a resposta dele foi registrada. Foi registrada aqui. Quando a gente vem aqui em respostas, está aqui, olha, EduCanvas respondeu. Então, aqui está registrado o nome do estudante que nos deu a resposta. Então, eu espero que isso tenha ajudado muito você. Acho que isso é uma ferramenta poderosa. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, compartilhe esse canal com seus colegas, seus amigos. Se inscreva nesse canal que a gente tem vídeos toda semana sobre processos de educação. Então, é tecnologia, é pedagogia, é metodologia. Então, é um grande debate, um grande hub de tudo que é importante de educação. você tem que encontrar aqui no canal do EduCanvas. Então, um forte abraço e até mais. Espero que eu tenha contribuído de forma positiva nessa ATPC sobre gamificação e novas tecnologias a serem aplicadas em sala de aula. Mas eu gostaria de mais um minuto da atenção de vocês para um assunto importante. Sobre a parceria com o professor coordenador, sobre a construção dessa parceria, no planejamento das ações que qualifique e que esteja focada na observação de sala de aula, ou seja, a escutativa. Como o PC desenvolve ou ele se envolve com essa ação na unidade escolar? Então, a partir da observação de sala de aula, vocês poderão criar estratégias formativas permitindo ao professor uma reflexão sobre a prática que está sendo utilizada. Dessa forma, a prática de observação em sala de aula é uma prática formativa. A observação de sala de aula deve ser previamente combinada e planejada com o professor e, necessariamente, após a realização da observação, deve ser gerada uma sessão de devolutiva em que haja em que haja um diálogo formativo entre os pares o professor-coordenador e o professor, de forma a refletir sobre os pontos observados e construir os encaminhamentos de forma conjunta. Então, após a observação, deve acontecer um planejamento a partir das evidências coletadas na observação. Daí a importância do registro do professor-coordenador para que haja a construção de um caminho significativo e qualitativo para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, a partir das evidências coletadas por meio da escuta ativa, o foco nos resultados. O professor-coordenador terá insumo para um planejamento assertivo da aplicação, de modo com que seja um momento qualitativo do processo de ensino-aprendizagem. E, para finalizar, gostaria de agradecer a todos os professores que estiveram presentes nessa formação. e, para finalizar,